Oxi! Mancha ali pra tu, agora tu mete a mão no meu coco, mete o teu canudo, não sei nem de onde veio esse canudo. Não, meu amigo, não tem conversa não. Vou chamar e aguardar pra você. 33, é... comendo saladinho dos outros. Cara, engraçado, véi. Fala, galera, tá começando mais um vídeo. Bom, como você já sabe, né, tamo aí, não vale a pena fazer de novo. Pra quem não sabe, pra quem não viu, eu tô refazendo algumas pegadinhas que minha produção linda e maravilhosa tá escolhendo. Elogindo todo mundo, todo mundo... Obrigado, produção, obrigado. Vamos lá, vamos embora. Ó, vocês mandaram um link aqui pra mim, certo? Não. Eu vou abrir agora. Aproveitando aí, deixa o like, beleza? E se tiver alguma sugestão de vídeo que você queira rever, deixa aqui nos comentários, tá bom? Tem uma surpresa ainda, né? Tá bom, tá, vamos começar aqui. Fala, galera, tá começando mais um vídeo. Rapaz, eu era abençoado, viu? Meu Deus, meu senhora. Vieta! Ainda de cabelo amarelo, viu? Quem manda é você! Vamos embora pra essa abertura de uma... Ó, produção, essa abertura aí, por favor, de uma nova bandeira. No final, ele faz... Todo mundo. Como é que é? Tá começando mais um, quem manda é você! Alô, filho, alô, filho, alô, fô. Alô, tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau gente, eu tava com medo de fazer isso aí, de verdade pegar um cara que tá já mal-humorado no dia, pegar a comida do cara mexer com comida é loucura, viu tem umas mulheres também aí que é loucura, quando tá comendo ó o cara, sem entender nada ei produção, mas vale aí, tipo, qualquer coisa, né o cara tá comendo uma pipoca mas pode ser alguém comendo um coxinho e tal qualquer coisa, né, beleza não, melhor a minha cara aqui, ó, e meu cabelo aqui, ó não, dá um, ó não, repitei o cabelo não rapaz, minha cara de pau, até eu me impressiono às vezes tem pegadinha que é tranquilo de fazer quando eu vejo que o cara tá de boa, tá tranquilo, aí eu vou e ó, reto mais o cara, mas quando é um cara que aí eu já fico meio assim, né rapaz, não, o que tá chamando atenção aqui é esse cabelo lindo, viu eu ainda saio achando ruim não, Dom Miguel, sento perto dele, vou pegar de novo a cara do cara, velho dá um pouquinho aí, pô acho que o cara tava pensando assim, de onde esse cara veio tá aí doida esse cabelo aí, meu filho acho que ele pensou que era doido mesmo, viu não, não, pô, tu é perreira, né não, 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 pô, tu é perreira, né não, 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 não não, não não, não, não não, 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 não é, geralmente é assim, né porque quando a galera pede, a galera não dá é, melhor que eu pede, né eu melhorei nesse tempo, eu melhorei, né daqui pra, de lá pra cá, né mas se eu vi o tipo disso, tu ia dar? ai, eu tava num caso sério, velho cabelinho, narizinho, buchinho tá bom fui embora todo mundo agora pro editor usar na trilha sonora do peganinha que eu vou fazer agora beleza, beleza ah, que delícia nham, 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 nham nham, 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 nham eu nem te conheço hã? tá doido pegando meu coco assim, cara então ele é? pegando meu coco assim, cara peraí, eu vi posso, posso ser sério? posso ser sério? ó não, 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 não só pra tu ver, ó ó não, o coco é meu é nossa é meu, quem encontrou fui eu como é que é meu e teu? não, mas eu vi não, ali vem, meu não, mas eu vi que tu tava tomando muito devagar, pô não, não, não desculpa aí, viu, meu amigo calma calma não, não, não não sei nem de onde tu sai sais endoidando, né metei na mão assim no meu coco não, calma, amigo calma não, meu amigo não tem conversa não vou chamar a guarda pra você oi é gente, interrompi aqui pra falar pra vocês de um negócio bom bom demais tô aqui pra falar da Blaze que é um site de jogos onde você pode ganhar e você também pode perder, gente então jogue com muita responsabilidade, tá? e é pra você que é maior de 18 anos você pode depositar por Pix e outras opções enfim, o depósito mínimo é de 1 real, tá? vamos jogar aqui a Quest e vamos ver como é que funciona bom, gente eu tô aqui na minha conta com 2.877 e eu fiz uma operação arriscada aqui, tá? eu botei 2.500 faça do seu jeito vai na manha então aqui eu já posso retirar mas vamos deixar subir um pouquinho pra ver no que é que dá tá chegando a 6.000 ai, 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 ai tiro ou não tiro? tiro ou não tiro? tiro? calma, calma calma, calma porque eu vou tirar vou tirar, vou tirar vou tirar 9, 9 ai, ai olha o meu saldo final aí 12.477 agora eu vou sacar, né? porque as retiradas são super rápidas, tá? e você utilizando o meu código que tá aparecendo aí você vai receber um bônus de boas-vindas total de até 1.000 reais e 40 rodadas grátis nos jogos originais da Blaze vamos embora valeu vamos voltar com o vídeo que cara mais folgado olha eu meu coco é nosso posso falar a verdade? posso falar a verdade? não sei qual é a verdade, cara tá com fome? pede, porra que eu compro um lanche ali pra tu agora tu mete a mão no meu coco mete teu canudo não sei nem de onde veio esse canudo mas minha boca é limpa não, mas não é assim o primeiro se pede tá bom então desculpa, tá? nada, tranquilo olha ali, olha ali, olha olha, só olha ali, olha é brincadeira ali tá me dando um chãozinho dá um chãozinho ali, olha rapaz, que fuleiragem um negócio desse, né não? cara, meteu o canudo no meu coco é brincadeira pensei que tu ia dar um balinha e ia acabar comigo oxe, eu já tava jogando o coco na tua cabeça, cara como é teu nome? que brincadeira da gota como é teu nome? que brincadeira da gota e aí, pai? agora eu tô vivo tudo certinho? e aí, tô cegado, pai? agora tu hoje não ia ser uma corra linda não porque a Dali já tava estressada viu, não me arrede não me peça mas no meu tamanho não quer meu não